Boa tarde amigo, boa tarde amiga Quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Se você clicou nesse título aqui, velho Querendo ver os MCs indo embora triste Por conta de tomar uma rima pesada na cara Você veio pro lugar certo Porque a gente separou esses conteúdos aí pra vocês Poder admirar, poder curtir, poder gostar Então muito obrigado de verdade Mas também tem aquela história do salve, né velho Se você quer receber um salve Você deixa o seu nome aqui no comentário E fica ligado aí nos próximos vídeos Que pode ser que a gente mande um salve pra você A gente sempre sorteia três pra mandar um salve Pode ser que você seja um dos escolhidos Muito obrigado por acompanhar E eu fico feliz pra caramba Acho que eu não tenho nem mais muito o que falar Bora dividir aí que é nóis Tua cara é engraçada aí igual meu ombro de óculos Aí na hora se aprovisa Tua cara é engraçada e tem 14 dentes cinza Aí amigo, eu sou o teu tormento Nem usando o meu ovinho eu enxergo o teu talento Por que não dá? Amigo, tu pare e pede Vai passar vergonha de baixada, é frio? É isso aí, eu falo a verdade Por que no jogo da vida eu tô no nível very hard Aí eu tô só no sapatinho E a tua namorada também não enxerga o seu bigolinho Aí ó, aí ó, aí ó Tu enxerga a verdade e isso me inspira Tu enxerga a verdade e quem fala que tu tem talento é mentira Aí amigo, olha só, teu tá perdido A minha namorada não enxerga mais tua mina te traiu comigo Quer dizer que você tá muito decorado? Ele tem namorada Cala sua banca por isso eu sou sagaz Você fica com você, eu amo o saco nessa casa Olha o Aline, você tá sabendo até demais Você tá falando que carrega jacarei E tá ligado que agora eu te gasto na resposta É God of War, você é o Cronos Agora você tá levando a cidade na fosta? Não, você tá ligado que o bagulho é muito sério E esse é meu proceder Não fala da mina do cara em jacarei Todo mundo sabe a sua conexão E sabe que você é puta dele Você tá ligado que essa é a fita Um é puta do outro E tá ligado parceiro, nós já te explica Você disse que representa a minoria Sabe que agora eu vim causar o seu velório Fala que eu e o Cazazão é homossexual Agora você nem zoa, são puta contratitório E agora deixa eu te falar Para que a vez é minha Sobre é paradigma Você tá botando uma palavra aqui na nossa boca Sabe que eu explico pra você A única coisa que ficou clara na batalha É que eu te ataquei e a namorada veio pra defender Sua Sale Então sai daqui Porque percebeu que cê não rima O Hope e Brenos é frase que não combina Não, é frase que não combina Rima numa agora que eu rimo nas vez É porque no rap eu tô grudado Né gêmeo, eu sou rap campo Você é tipo rap sim a meses, só que eu te mato na batalha, e eu sou assim a meses, é fato, por isso que não vai dar pra você, 70 anos faz porque seu verso é clichê. Porque rimano eu sou antigo, cê se engana, você é assim a meses, rimano eu sou antigo, então eu sou assim a mesopotâmia. Eu já faço a minha improvisada, eu bati uma falta, puta que pariu, acertei a gaveta e a curu já caiu, a curu já caiu, bagulha muito doido no cristal, eu sou alemã e até Brasil, pode até plantar, não cuspir bola de pelo, bagulha doido eu sou pesadelo, você pode ser alemã e eu sou b****, eu sou brasileiro, eu sou a mulher dos alemães, Depois ele ligou o ventilador, ele ficou na bad, bagulho não impede, ficou tudo triste porque a night terminou. A night terminou, falou de ventilador, esse que é o improvisado, só que uma mina não quis te pegar, porque na sua casa não tinha ar condicionado, não tinha ar condicionado, era o ventilador com a minha mina na velocidade 4. Ela era a velocinha, eu era o MC Kel. Velocidade 4 na humildade, cê falou vai 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 novinha, essa que é a minha velocidade. Ele foi comer a mina e falou mandrake, ela falou que é um b****, eu prefiro crau que... mhm. Mницы. Oh, oh, oh. Oh, oh! Ahlava, velho, né, vou sem tentar, vou quebrar, então eu quero ver o que você vai ter agora, pra atacar! Você viu, cês prestaram atenção, que até eu realizo os fetiches da sua mini, você não é? Aí eu acho que esse é uma palma, que eu tava indo mal, que eu tava assim, é porque mano, calma, vou ficar aqui, porque eu sei que ela tá felizinha olhando pra mim. Olha só, que você não tá entendendo, acho que de freestyle deu sede, você realiza o fetiche aqui na roda cultural, eu realizo um empate parede. Sabe mano, que eu falo pra você aqui que não é astuto, em quatro paredes com ela, eu levo ela pro céu, você em quatro paredes com ela, só joga truco. Então, e se sentir uma proca, cê notara, cê não rima, tem uma, te dou um radug e olha que eu tô tipo a cua. Até porque moleque, aqui cê é vagabundo, tô dentro do Flamengo, mas não dá pra Vinicius Jr. É o fim disso, o Júnior, cê pode pá Fila senta no campo, faz som igual paquetá E quando cê não entra em campo, perdeu na cruz Você é o bicoqueiro com hype, é o Jesus Eu rimo até segunda, a verdade é profunda Tá falando em futebol, mas você faz o gol de bunda Pega a visão, melhora que tá ouvindo Porque ao que fala do bonézinho, o ataque é livre Diz a lenda que quem vê o boné não sobrevive Essa lenda que você já sempre adivina César transformou o boné que é assassino Tá com meu voto, tá com meu voto, mano Fala de AK no pescoço, mano Sabe por que eu só lamento Eu não rimo pra quem tem AK no pescoço Mas de quem tem os fragmentos do ferimento Isso que eu faço, agora é o que eu tô falando Eu mostro o meu perfil É puta que pariu, é a guerreira que pariu E sem o pai assumiu Sabe, é isso que eu tô falando, irmão É pela minha guerreira que eu faço na sessão Vê o que eu tô fazendo agora, rima que revigora Ô Johnny, vou mostrar pra você É poucas ideias e é sem caô Mandando essas rimas em 2014 Hoje esse não rimou nada e aí Suas rimas acabam, pô Mas o que eu tô fazendo, pô? Eu tô fazendo o que está indo improvisado Vê como eu tô fazendo rima Faço o meu legado Então, eu faço o meu legado Tô fazendo de improvisado Tchau Johnny, pode ir lá pros comentários Dizer que hoje não teve desafiado jurado Improvisada O GA vem falando das minhas ex-namoradas Só que eu vou explicar esse que é o dom Namora venenosa Trontei o osso por filé mignon Jogou pro filé mignon Vai pra discoteca Calma, 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 calma Não perdi uma não Filé mignon Sem maldade, então vai pra discoteca Ela não quis um filé mignon Ela só quis seu beijo de pisteca Fala do Vila, você não é inteligente Igual lá no Vila Lobo Celular, eu já vou na sua frente Só que MC fraco Eu já quebro o pescoço Esse daqui só decora Quando tá com o celular no bolso Tá ligado? Você é desse jeito, parça Sem maldade, sua rima é feia A rima do celular Você falou que ia mandar Ela disse pra mim na aldeia Ah, sem maldade, camarada Você tá ligado? Joguei e você ficou com dó Tá vendo esse celular aqui? Só não jogo porque tô brigado Tô salvado Se você podia ir raveno Se eu fosse um animal Na verdade, você que é o autista Pra combinar que eles são especial Mano, sem maldade Eu vou te bater Não sei nem entender Essa é a parada Me encarar mesmo Você sabe que eu vou te bater Não essa aqui Aqui é a levada Mano, sabe que esse é o proceder E que aqui eu sigo bem além Ele falou que ele ia cobrar Mas se ele vinha aqui Você ia apanhar também? Acho que será o mais improvisado Hoje você tá perdendo Então na verdade Você sabe é um arranco o legado Filho, você foi tolada na sala Você tá ligando que agora Eu já fecho no meu referente Na verdade Você tá ligado Eu sou consciente Fuluzão Te matou de repente Filho, você tá ligado Filho, você tá ligado Filho, você tá ligado E agora aqui no rejeito Irmão, essa aqui é a levada Eu te bato no toque Depois eu te bato Na sua quebrada Eu pergulho é comum Tudo as tuas decorado E não tem mais verso nenhum Aí amigos Na moral é batalha de improviso Mike tá perdendo o juízo Eu não tô perdendo o juízo Isso é freestyle E agora eu agirizo Na moral Permaneça Você que é decorado Só que é de chifre na cabeça Ai meu Deus O meu nome é Mike Eu sou muito fraco Eu tô com força Agora eu vou tomar strike Gastei minha decorada toda Na primeira frase Eu vou perder Eu preciso falar da Raze Minha quebrada O bagulho é muito louco Só que é o seguinte Mano Hoje a nossa lista dos salves Ela não tá devagar Mas eu vou ter que mandar um salve Pra galera que mora lá em Cuiabá É, você tá achando que nossos vídeos é assim? É chique e não tem limite Por isso que depois de Cuiabá Eu vou mandar um salve também Pra galera do Sergipe Não, ninguém vai ficar triste Eu vou mandar salve pro Brasil inteiro É porque a rima com certeza é mais insana Mas agora eu acho que é importante Eu mandar um salve pro pessoal de Minas E também pro pessoal de Goiânia Como eu já mandei um salve geral E o bagulho já foi global Não teve nenhum nome específico Então muito obrigado É por aqui que eu fico Satisfação e quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau